Muito bem, olha! Posso abrir aqui o Receitas.com? Vou abrir o Receitas.com aqui. Os dois estão salivando aqui. Abre aí, abre aí. Vou abrir. O Araú fica por aqui. Mas você já sabe, lá no Globoplay dá pra rever toda a nossa edição de hoje e a previsão do tempo completa, claro. Você fica agora com o noticiário local, enquanto eu vejo aqui no Receitas.com essa receita e deixo anotada pra mim. Exatamente, ele vai fazer hoje no almoço. Olha só esse amanhecer lá em Brasília, gente. Pelo amor de Deus, para um pouquinho no Receitas.com e olha ali. Tá bonito mesmo, hein? Tá bonito mesmo. Que espetáculo, hein, gente? Olha, tem muita coisa acontecendo. A gente tá de olho e traz tudo pra você em primeiríssima mão. Fique ligado, fique aqui na Globo. Bom dia, Minas. Oferecimento CB Map. Inovando sua segurança há 30 anos. Agora também com portaria remota. E Solos Oncologia. Da prevenção ao tratamento do câncer. Lado a lado com você. Estamos chegando. Seis horas, um minutinho desta quarta-feira, 12 de junho. É, dia dos namorados, é. É, se você tem uma amada ou uma amada, aproveite aí, ó, pra dar um beijo, um abraço, comemorar e dizer quanto você ama essa pessoa. Se você tá sozinho, ame você mesmo, né? Eleve a sua autoestima e vamos embora. Olha só, te mostro como tá começando o dia no nosso trânsito aqui em Belo Horizonte também. Vamos ver uma imagem ao vivo aí da Antônio Carlos ali na altura do São Francisco. O trânsito sempre movimentado, mas não senti um probleminha por lá. Só mesmo o fluxo de veículos. 13 graus tá fazendo em BH nesta quarta-feira.